Diga pra ele, Senhor, transforma minha vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Diga pra Jesus Cristo, assuma minha vida, Senhor. E me faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Diga, Senhor, eu quero ser um vaso novo em Tuas mãos. Rompe com tudo que não presta da minha vida, Jesus. Quebra toda maldição, toda inveja, toda maldade. Todas as pessoas que me desejam mal, que não me querem bem. Eu retribuo com a graça, com o amor, com a misericórdia, com o perdão. E com o desejo de tantas coisas boas. Com muitas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Você que não me deseja o bem. Eu peço a Deus que derrame muitas graças e muitas bênçãos sobre a Tua vida. Faça essa oração a você também que está me assistindo. Pense em alguém que talvez você ache ou que você tenha certeza que te deseja o mal. Abençoe a vida dela. Transmita muitas bênçãos, transmita muitas bênçãos para a vida desta pessoa. Porque tudo que você deseja para outra pessoa, para o seu próximo, vem em dobro para você. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.